No último dia 29 de janeiro de 2023, o Poupa Tempo de Jabuticabau completou seu primeiro aniversário. Desde a inauguração, o posto contabiliza mais de 40 mil atendimentos prestados. Um deles foi o RG do Enzo, que logo pela manhã marcou presença ao lado da mamãe na unidade de Jabuticabau. Hoje nós estivemos aqui na unidade para fazer o RG do Enzo. E como sempre, eu estive aqui semana passada também fazendo o meu, renovando. As meninas estão muito atenciosas, o pessoal muito preparado, não tem espera. Eu gosto muito aqui do Poupa Tempo. Para essa estagiária de direito, a unidade se destaca pelo bom atendimento e facilidade aos moradores. Vim, o agendamento foi super rápido, o atendimento também. O atendimento foi maravilhoso, super atencioso com o pessoal daqui. Fui atendida por quatro pessoas. As quatro pessoas, as informações coesas, né? O recebimento também da minha CNH foi rápido. Eu fiz dia 26, no dia 4 já chegou. E a importância é o máximo, né? Porque a última vez que eu precisei usar o Poupa Tempo, eu tive que ir para Sertãozinho fazer meu RG. O posto de atendimento fica localizado no interior do Jabuticabau Shopping e atende de segunda a sábado. RG, sem dúvida, é o que nós mais fazemos aqui. Também dentro dos serviços do IRGD nós temos as certidões de prontuário, que são muito necessárias nos casos onde é necessário um inventário. Também temos aqui os antecedentes criminais. Hoje as empresas pedem para as pessoas os antecedentes criminais. E dentro do DETRAN é disparado a renovação de CNH. Nós sabemos do anseio que a nossa população tinha para estar atendo serviços aqui na nossa cidade, sem precisar estar se deslocando para as cidades vizinhas. Alegria muito grande, Poupa Tempo completando um ano. Uma espera com mais de 20 anos para que nós tivéssemos esse serviço de qualidade avaliado como o melhor serviço de prestação de serviços no Brasil, agora aqui em Jabuticabau, desde janeiro do ano passado, 2022, completando exatamente um ano. E com certeza, trazendo mais comodidade para que a nossa população, aqui os nossos moradores de Jabuticabau, Corrido Rico, Lusitânia e das nossas áreas rurais, não precisassem mais se deslocar para cidades tão distantes como Ribeirão Preto, ter um custo, uma despesa para poder tirar os seus documentos, agora com mais tranquilidade aqui no nosso Jabuticabau Shopping. Obrigado você, querido Jabuticabau Lens, que acreditou no nosso governo, que era capaz de trazer um serviço tão importante desse, agora pertinho de você. O Poupa Tempo de Jabuticabau não beneficiou apenas a população, mas também a economia e a geração de empregos. Desde que o Poupa Tempo chegou aqui no Jabuticabau Shopping, a gente observou um aumento no fluxo de clientes. Desde as 9 horas da manhã, que é a hora que o shopping abre devido ao Poupa Tempo. E isso ocasionou também uma maior procura por lojas aqui e na praça de alimentação também. O agendamento junto ao Poupa Tempo é gratuito e pode ser feito de forma online pelo site poupatempo.sp.gov.br, pelo aplicativo Poupa Tempo Digital, ou pelos tótens de atendimento localizados em frente à unidade. Faça o seu agendamento e utilize um dos serviços utilizados pelo nosso Poupa Tempo. Prefeitura de Jabuticabau.